VAMO LÁ PICACHU! EU ESCOLHO VOCÊ! PICACHU! PICACHU! CHOQUE! CHOQUE DO TROVÃO! PICAPI! PICA! VENOSSAURO! Ai não! Contra-ataca com o que? Você acha melhor aí, cara? Peraí, como é que é a história? Quer dizer, eu disse VENOSSAURO, símbolo de interrogação. É, sei lá, tanto faz. Qual é? VAMO LÁ, MALUCO! P***! Quer dizer, VENOSSAURO! Eu não sei quais são as p***s dos meus ataques, cara. Você que deve me guiar nessa m***a. Eu só tenho que usar os ataques pra você. PICACHU! CHOQUE DA P***! PICACHU! AAAAAA! 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 CACETE! Mano, isso é... Quer dizer, VENOSSAURO! Olha, eu não sei que m***a você sabe fazer. Eu mal sei o seu nome. Só fala então raio solar, m***a. Digo, VENOSSAURO. Quanto faz, usa o raio solar. AAAAAA! OK! OBRIGADO! VENOSSAURO! AAAAAA! PICACHU! Enquanto carrega o choque do trovão, usa o choque de energia. PICACHU! AAAAAA! OK! Eu vou usar o raio solar aqui. Não preciso da sua permissão pra fazer isso. Quer dizer... VENOSSAURO! AAAAAA! 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 Por que você não me evolui, seu babaca? Porque eu te amo, Pikachu, e eu não... Você quer que eu peca? É isso que você quer? Cristo! Você sempre me alimenta com esses porfins. Eu preciso comer algo decente. Carne de Taurus, alguma coisa assim. Mas nós não matamos outros pokémons. Nós matamos! Nós fazemos isso por vocês, seus bandos de imbecis. Cacete, que dor é essa? Olha, cara, me desculpa. Eu não queria te machucar assim. Vai se f***, maluco! Você é um merda! Sua evoluçãozinha de merda! O que é que você faz na real? Você é só uma planta! Vai a merda, maluco! A culpa é toda sua! Eu não fiz de... Foi você que decidiu! Ai, eu preciso atacar ele! Você podia ter solido embora! Mas você não foi, seu idiota! Então vai a merda, seu imbecil! Meu joelho... Ai, cara...